O Gato Preto Vira, vira, lomes, homens, vira, 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 homem, vira, vira Bailam corujas e pirilandos Entre os sacis e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança roda, festa Vira, 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 vir Bailam corujas e pirilampus Entre os assassins e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou A dança roda, festa, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira Vira, 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 homem, vira, vira